Terça-feira, dia 31 de maio, encerrando nosso mês mariano, também hoje celebrando a festa da visitação de Nossa Senhora, tendo como simbologia forte a coroação de Nossa Senhora, além também deste tempo de graça da novena do Espírito Santo, já nos preparando para o Pentecostes, queremos hoje tomar para a nossa meditação um texto próprio que fala da visitação e também nos convida a viver este tempo ou experiência da coroação de Nossa Senhora, Lucas, no capítulo 1, versículos 39 a 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe e o meu Senhor me venham visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua ceva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, despeçou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintes e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tomando a nossa meditação, expressemos o menino pulor de alegria no meu ventre. Hoje contemplamos o fato da visitação de Maria, a sua prima Isabel, e consequentemente a coroação. Tão rapidamente como lhe foi comunicada que tinha sido escolhida por Deus, Pai, para ser mãe do filho dele, Maria parte apressadamente para a casa de sua prima Isabel, para falar do dom da maternidade. Caminho decididamente até a montanha, caminha para cumprimentar a sua prima, para compartilhar com ela o gozo de terem sido agraciadas com o dom da maternidade para servi-la. A saudação da mãe de Deus provoca que o menino que Isabel leva no seu ventre pule de entusiasmo dentro das entranhas de sua mãe. A mãe de Deus que leva Jesus no seu ventre é causa de alegria. A maternidade é um dom que gera alegria. As famílias alegram-se quando há um anúncio de uma nova vida. O nascimento de Cristo produz certamente uma grande alegria. Apesar de tudo, hoje em dia a maternidade não é devidamente valorizada. Frequentemente colocam-se em primeiro lugar outros interesses superficiais, que são manifestação de comodidade e de egoísmo. As possíveis renúncias que comportam o amor paternal e maternal. Assustam a muitos matrimônios que talvez pelos meios que receberam de Deus devessem ser mais generosos e dizer sim, mas responsavelmente a novas vidas. Muitas famílias deixam de ser santuários da vida. São João Paulo II constata que a contracepção e o aborto têm suas raízes numa mentalidade hedonista, irresponsável a respeito da sexualidade e pressupõe uma concepção egoísta da liberdade, que vê na procriação um obstáculo ao desenvolvimento da própria personalidade. Isabel durante cinco meses não saía de casa e pensava, isto é o que o Senhor fez por mim. E Maria dizia, a minha alma glorifica o Senhor, porque pôs os olhos na humildade de sua ceva. A Virgem Maria e Isabel valorizam e agradecem a obra de Deus nelas. A maternidade é necessário que os católicos reencontrem o significado da vida como um dom sagrado de Deus aos seres humanos. A participação de Maria e seu discipulado faz com que a Igreja convide-nos hoje a olhar para Nossa Senhora como rainha. Não rainha de coroa de ouro com um secto ilustre, ou faustoso, esta rainha é a primeira a servir. Como podemos ler em Lucas, estamos refletindo a visita de Maria Isabel, apesar de não compreender as palavras do anjo. Maria diz, eis aqui a ceva do Senhor e se coloca plenamente a serviço. Nosso Senhor é um sinal de forma como Deus olha para a humanidade. Humildade como critério primeiro e último a seguir. Encontramos o Seu Filho, Jesus Cristo, aquele que melhor viveu esta humildade até a ponto de entregar a sua própria vida. Ao olhar para Maria como rainha, também cada um de nós deve procurar imitá-la neste sim que ela deu e que nós somos convidados a dar. O caminho de Maria não foi fácil, o caminho do discípulo nunca é fácil. No entanto, nunca está sozinho. Deus acompanha aquele que nela confia. Esta é a certeza que Maria recebe desde o primeiro momento e que nos é dado a cada um de nós, desde que, como Maria, sejamos capazes de dizer sim. Então, contemplando a visita de Maria Isabel, podemos entender que, diante do seu serviço, Deus a faz agora participante e a coroa no Reino Celeste, para que aquilo que aconteceu com Maria seja também vivido em cada um de nós, se dissermos sim como Maria. Deus abençoe a todos. O governo da Paraíba está fazendo o sistema adutor Guarabira-Pirpirituba para garantir água para toda a região do Brejo e melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Vai Paraíba, vai, vai Paraíba, vai! A cidade de Manaíra vai ganhar o Complexo Educacional Sebastião Rabelo com o Ginásio Novinho e muito mais. E para oferecer alimentação boa e barata, o governo da Paraíba entregou mais um restaurante popular agora em Monteiro. Já são 10 em todo o Estado. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.